Olá meus amigos, aqui é o Luiz Miguel, eu sou o autor responsável pelos livros e revistas muito além dos videogames e eu venho aqui trazer a minha homenagem ao Ralph Baer no seu centenário e parabenizar este homem que deixou pra nós um legado tão grande na indústria do entretenimento, no mundo dos videogames e em todo o contexto da tecnologia. Em nome do Odyssey Club eu venho agradecer por tudo que ele fez, pela visão que teve, pela forma como encarou as coisas e todo o trabalho, esforço e criatividade e inteligência usado ali pra praticamente começar essa indústria e que hoje faz parte das nossas vidas. Então já há algum tempo o Odyssey faz parte da nossa revista, das nossas publicações e desde a edição número 5 ele está presente nas páginas da nossa revista e se Deus quiser vai estar daqui em diante pra trazer toda a lembrança, toda a nostalgia, toda a diversão e as boas histórias que este videogame e tudo o que envolve fez nas nossas vidas e com certeza fará ainda por muitos e muitos anos. Então esta é uma homenagem minha, do Luiz Miguel e do nosso projeto Muito Além dos Videogames junto do Odyssey Club aí. Parabéns ao Raph Bear e muito bom poder comemorar o centenário, lembrar de tudo que ele fez, tudo que ele representa e do grande legado e das inúmeras lembranças e coisas boas que ele nos deixou aí. Um forte abraço, que Deus abençoe a família dele e a todos que estão envolvidos de uma forma ou de outra com aquilo que ele representa e com tudo que ele nos deixou. Um forte abraço, Deus abençoe.